Vamos seguindo aqui de Rampage, essa aqui na sua versão RT, no caso a mais esportiva delas E as primeiras impressões são bem legais do carro, hein? Olha o acabamento, que bacana, carro com banco em couro e alcântara Alcântara aqui no painel, black piano no console, a tela é bem grande, olha aí Painel também de instrumentos em TFT Volante forrado em couro, os acabamentos bem legais do carro Então, o câmbio, o freio é por acionamento aqui também Agora vamos dar uma volta nela, hein? TFT 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 O carro puxa bem O carro é bem legal Eu vou lembrando a vocês aí Que esse carro Além disso Ele já passou Por uma reprogramação Então ele tem uma reprogramação aí Que hoje Ela já passa dos 300 cavalos Vou chegar na BR aqui Pra gente Dar uma puxada Não sei como é que vai estar ali Mas realmente o carro Tá de parabéns Tá Acabamento bem legal Tem um torque bacana também Eu já cheguei a ver alguns vídeos aí Na internet Que ela Dá um banho Na Amarok Mesmo sendo uma V6 Amarok Essa aqui tá Tem um ganho muito melhor Potência né É bem mais potente também O carro é bem legal Vamos levar o brinquedo pra casa Temos que só dar uma voltinha mesmo Pra ver Todos os lugares Começam Tchau O carro é bem legal E aí Obrigado.